Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E bem, como vocês notaram, agora eu tô colocando mais a cara nos vídeos porque tem muita coisa pra fazer review e eu já tava ficando com a fila lá em cima, mas enfim, hoje é o dia do review deste cara aqui, o iWork 10. Não sei se vocês vão conseguir ver direito aí, iWork 10 da Aldo Cube, que é uma marca conhecida em fazer tablets PC. Bem, eu estou aqui com o iWork 10 na versão mais simples dele, na versão que não tem o teclado e não tem o trackpad que vem, né, com a entrada de USB do lado, enfim. Pra quem conhece esse tipo de notebook, sabe que costuma vir com esse teclado, né, pra poder dar uma usabilidade melhor ao mesmo. Essa aqui é a versão 100 e eu não vou te recomendar, nem vou não recomendar, porque usar aquele tecladinho é uma coisa difícil, cara. Ele não vem com ser sigilha, ele tem um trackpad, não é todo mundo que consegue. Trackpad é aquele negócio do notebook, sabe que você vai passando o dedo e aperta, que vem no lugar do mouse, porque notebook não tem mouse, né, de fábrica. Ele tem aquele, enfim, aquela partezinha touch, ou que de pressão, né, do notebook. O que que eu comprei, e vocês vão ver, mais pra frente eu não vejo, mas eu vou falar aqui, eu comprei esse tecladinho da Multilaser. É um tecladinho bem pequeno, olha, ele até cabe no vídeo, se eu enquadrar direitinho aqui, ó, cabe direitinho, não é muito grande. Comprei também este mouse, na realidade é um kit, mas eles vendem separados também, só que aí você precisa de dois receivers. O receiver é isso aqui, o receiver é isso aqui, ó, essa pequena coisinha aqui. E isso aqui é um cabo ATG, eu já vou explicar o porquê dele. Bem, o que que eu tô segurando aqui na mão? Tô segurando um tablet que tem Windows 10 e também tem Android 5.1, mas vou ser sincero pra vocês, pra mim ele poderia não ter um Android que seria perfeito do mesmo jeito. Bem, tá aqui ligado. E vamos ao design dele, uma coisa que muita gente liga nesse modelo de notebook. Bem, a sua largura tem 16.90 centímetros, ou 169 milímetros, fale como você achar melhor. Seu comprimento, por sua vez, possui um total de 26.30 centímetros, ou 263 milímetros, fale como quiser também. Eu prefiro falar em milímetros, que vocês conseguem assimilar melhor. E finalmente a sua espessura, ele é bem fina, ele possui 0.8 centímetros, ou 80 milímetros, também. Ou 8 milímetros, fale como você achar melhor, 8 milímetros aqui, de espessura. Bem, o Windows 10 dele é esse aqui, eu vou mostrar mais pra frente no vídeo, ele funcionando, ele já vem com uma conta da Aldo Cube, mas você pode resetar se você quiser. Eu não resetei porque eu não achei necessidade. Aqui tá ele, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Abriu um aplicativo aqui como Amazon, por exemplo. Vou mostrar aqui pra vocês. Que ele também tem outros modos de operação, como por exemplo, o modo tablet do próprio Windows 10. O modo tablet, como ele é? Ele é assim, ó. Não é muito diferente do Windows 10, só que a questão é, ele não tem área de trabalho, ok? Ele tem isso aqui, o menu iniciar vira o menu principal, digamos assim, vira a área de trabalho que seria o Android, né? Aquele menu com o horário, a barra do Google em cima. Porque o modo tablet é diferente do modo PC, porque você tem total controle usando apenas a mão, coisa que você não consegue apenas no toque fazer no modo PC, que, por exemplo, no teclado, você tem que clicar no teclado, ir embaixo e apertar para abrir o teclado, ou seja, dois toques para abrir o teclado, por exemplo. Bem, mas aqui não interessa pra gente o modo tablet no momento, porque eu vou mostrar o modo PC, que é o que interessa se você vai comprar isso aqui com o intuito de substituir um notebook convencional. Eu não vou me atentar tanto assim a mostrar ele funcionando, porque vocês vão ver, vão ver ele rodando o jogo, vão ver ele rodando o Word, vão ver ele rodando o Excel, o PowerPoint, todas essas coisas mais técnicas que eu tô deixando mais para frente no vídeo. Bem, vamos rodar o Android nele pra vocês darem uma olhada? Eu vou dar um pouquinho mais de ênfase aqui no começo pro Android, porque eu vou passar mais batido, porque pra mim não tem utilidade você usar o Android num tablet desse. Bem, aqui tá o boot dele, você vem aqui e aperta, por exemplo, Android e ele vai sozinho, ele conta 10 segundos e vai sozinho. Eu já selecionei o Android ali e ele vai logar no Android, aqui tá ele carregando. O load dele do Android eu achei um pouco extenso, pra maioria dos celulares que eu tenho, e por ele ter um processador de desktop, entre aspas, eu achei um load bastante demorado. Aqui tá ele iniciando o Android 5.1, ele começa a escrever o logo da Ucube em chinês e desescrever, mas enfim. Eu vou falar de duas coisas que eu não falei no começo. Essa traseira aqui, que vocês devem estar escutando um chiado e quem tem aflição tá querendo me matar, é feita de alumínio. Aqui essa parte aqui de cima é feita de plástico, laterais aqui todas em alumínio, ok? Menos essa parte aqui de cima que é plástico. E ele pesa 580 gramas, muito leve se você for comparar com os tablets de 10 polegadas no geral, que vão pra 600, 700 gramas, depende do modelo. Bem, e aqui tá o nosso querido tablet no modo Android, vamos desbloquear ele então, vamos aumentar o vídeo aqui um pouquinho também, né, pra vocês poderem enxergar. E aqui tá ele. Eu baixei o Asphalt 8, mas enfim, eu quero mostrar uma coisa pra vocês antes, por que que eu não levo ele tão a sério no quesito Android. Bem, vocês devem conhecer isto, isto é o teste do AnTuTu, e olha a pontuação dele. Por que disto, você deve me perguntar, é um quad-core de milhões de GHz, por que que deu só 58 mil? Pelo principal motivo, esse processador não é otimizado para o Android, então ele não vai ter um desempenho astronômico em cima de Snapdragon da vida. Por exemplo, o Snapdragon roda melhor no Android do que este Intel. Eu vou falar da questão da memória RAM, até quando ele expande, lá, 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 mais pra frente no vídeo, mas eu quero ressaltar que o modo tablet, ele possui 8 GB de memória interna, enquanto o resto fica com o Windows, ele tem 64 GB, 8 GB é só para o modo Android. Os 40 e pouquinho, por que, né, tem aquela proporção que não entra na ponta, os 40 e pouquinho fica no modo Windows mesmo. Bem, os sensores que ele tem, eu vou mostrar pra vocês, é o acelerômetro, que é o sensor que verifica os movimentos pra onde o tablet tá direcionado, ele pega a gravidade e aponta a gravidade no caso, que é pra ele poder girar a tela conforme você faz os movimentos. E o sensor de luz, ele tá localizado bem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver essa bolinha azul aí, provavelmente vocês conseguem ver. Questão de conectividade, ele possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN 2.4 GHz, na questão de entradas, ele possui essa entrada aqui, P2, ele possui essa entrada micro HDMI, essa entrada micro USB 2.0, essa entrada aqui ela não carrega, quem carrega é a Type-C, essa entrada aqui ela só serve pra conexão de dados, a entrada Type-C, que tá aqui, serve pra carregar e também faz transferência de dados, ao contrário da micro USB 2.0, que só transfere dados, e finalmente nós temos a entrada do micro SD. Bem, não de conectividade, mas que eu não falei, aqui a câmera traseira, aqui a câmera frontal, aqui nós temos a conexão do teclado, aquele lá que eu falei pra vocês, que algumas versões vêm com um tecladinho tipo de notebook com trackpad, que eu não recomendo aquilo pra mim, eu não consigo usar trackpad, muito menos um teclado pequeno daquele jeito. E aqui nós temos as travas do teclado, pra ele poder fazer aquele movimento, e virar tipo um notebookzinho mesmo. E claro, aqui em cima nós temos o botão de volume menos, volume mais, e o botão power. Questão da bateria dele, 7000 mAh, fabricada pela Cube mesmo, pela Aldo Cube, com uma entrada de energia de 5V 2A. Bem, sobre a questão de bateria dele, eu vou deixar mais pro final do vídeo, que eu vou dar minhas opiniões sobre ela, mas eu já te garanto que é uma bateria, que eu não tenho reclamações sobre ela. No modo Android, o processador é 1.92 GHz, enquanto no modo Windows ele é 1.44, pra evitar sobreacrecimento. Coisa que não acontece no modo Android, mas eu acredito que o 1.44 seja a limitação do Windows mesmo, e não do hardware do tablet. Mas pode ficar tranquilo, que a parte de processador, eu vou entrar mais a fundo na parte técnica do vídeo. Bem, chegamos aqui na última parte de... assim, que eu não recomendo também, que é a questão de câmeras. Bem, a câmera traseira dele possui 2 megapixels, de uma fabricante não especificada, provavelmente deve ser uma Omnivision muito antiga. Grava em 720p a 30fps, e não possui o flash. Já a frontal possui 2 megapixels também, fabricante não especificada, e não possui o flash. Eu vou mostrar um pouco das câmeras pra vocês, não custa nada, não é mesmo? Só não digam que eu não avisei, porque a qualidade das câmeras, meu amigo, deixa um pouco a desejar, mas é um tablet, um notebook aí, de 600 reais, cara. Bem, mas essa aqui foi a parte de mais de especificações, eu convido você agora a ficar com a parte técnica do vídeo, que eu vou mostrar ele rodando algumas coisas. Vou falar dos dados técnicos dele, vou mostrar o desempenho dele rodando jogos, e também aplicações de escritório, como Word, Facebook e PowerPoint. Mas, no quesito geral, isso foi as especificações um pouco menos relevantes do tablet, na minha opinião, como câmera, Android, eu achei desnecessário, mas você tá pagando, né? É bom que você pode usar alguns aplicativos que tem melhor utilização no Android, como apps de banco ou e-commerce. No final do vídeo, eu volto pra dar minha opinião sobre o uso e melhor aplicação deste notebook barra tablet, barra tablet PC, chame como quiser, no seu dia a dia, principalmente você que tá com a grana curta pra comprar um notebook convencional. Vamos lá, então, a parte de testes, de fato, desse tablet barra notebook, ou netbook, chame como você quiser. Bem, o que eu quero começar falando? Eu quero começar falando do processador dele, ok? Que se trata de um Intel. Eu já falei, mas é um Intel Atom X5-Z835. No modo Windows ele roda 1.44 GHz, no modo Android roda 1.92. A GPU é uma Intel Graphics HD 400. Outro ponto importante pra falar também nesta parte é que ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 733 MHz. Mas bem, o que a gente vai testar nele aqui? Bem, primeiro eu quero começar testando com vocês uma aplicação muito básica que vocês vão usar aqui. por exemplo, vamos rodar aqui um Word. Bem, abrir aqui o Word você consegue digitar. Você vê que ele não tem aquele lag, que geralmente aqueles notebooks mais fracos, da Positivo, por exemplo, tem de você digitar e demorar pra prestar letra. Eu vou aumentar aqui pra vocês poderem ver. Mas a resposta dele é bem rápida. Tá aí, ele é bastante responsível no Word. Lembrando que eu tô usando também um teclado e um mouse Bluetooth, então em tese isso deixa o tempo de resposta um pouco mais devagar. Mas como vocês estão vendo, o tempo de resposta tá bastante rápido. bem, eu não vou fechar o Word e já vou abrir outro programa do pacote Office e vamos abrir o Excel 2016. Lembrando que o Excel é um software bastante pesado, já que ele lida com várias coisas, inclusive o Word, o PowerPoint, ele tem vários. Ele é praticamente uma compilação do pacote Office pra fazer planilhas. Por exemplo, vamos encher de número aqui essa planilha. você pode ver que o Excel ele dá umas engasgadinhas, mas a gente tem que levar em conta que a gente tá usando um quad-cloque, tá com um clock de 1.44. Fazer aqui uma fórmula simples, soma, eu quero que some isso aqui. vocês estão vendo aí. Resultado deu 84. Vou aumentar um pouco pra vocês poderem ver. Bem, vamos deixar aberto também, vamos abrir outro pacote, outro programa do pacote Office. Vamos abrir um PowerPoint da vida? Vamos aqui, vamos abrir com um estilinho e tudo, esse aqui, por exemplo. Vou pegar aqui a apresentação. Big Tech. seu canal de tecnologia no YouTube. Bem, pra vocês aí deve estar bastante agradável a iluminação. Pra mim aqui tá um pouco difícil porque eu tô no ângulo de celular, mas enfim, vamos fazer aqui o quê? Review tablet. Tá, beleza. vamos aplicar um efeito aqui, vamos ver se eu ainda sei. Transições, recortar. Não, empurrar. Beleza, vamos apresentar essa, entre aspas, mini apresentaçãozinha, F5. Sem problema nenhum, isso aqui você consegue fazer uma apresentação no PowerPoint, nesse tablet aqui, apresentar usando a sair da HDMI, claro, com um adaptador pra você poder ligar no projetor ou numa TV, por exemplo, mas você pode ver que sem problema nenhum você conseguiria fazer uma apresentação aqui e apresentar. Muito bom, a gente veio rodando o pacote Office. Vamos aqui fechar agora. Pá, 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 pá. Fechar o CPU-Z aqui também. Lembrando que você aqui, você tem os aplicativos da loja, da Microsoft Stock, funciona tanto no modo tablet quanto no modo de PC normal. Mostrar aqui pra vocês, por exemplo, a gente tem um aplicativo da Amazon aqui. Vamos abrir o Chrome também pra vocês poderem ver como o Chrome se comporta, mesmo rodando num processador em tese fraco e em tese com pouco memória RAM também. Vamos abrir aqui o YouTube. Você pode ver que o Chrome, quando ele vai abrir, ele dá uma travadinha, mas isso é normal quando você tem pouco memória RAM e infelizmente 4GB é pouco pra rodar o Google Chrome. Aqui a gente carregou a Amazon. Vocês podem ver que o aplicativo pra Windows dele é muito bem feito. Ele funciona no modo touch também, no modo tablet no caso. Vou pegar aqui algum produto. Pá, vamos ver. Deixa eu ir carregando. Vamos procurar um canal aqui que ninguém conhece. Eu vou mostrar pra vocês ele rodando o Microsoft Edge também. Pra vocês verem que ele roda um pouco mais suave do que o Google Chrome, mesmo ter essa limitação de hardware. Vou pegar um vídeo aqui. Enquanto isso, eu não saio nada, mas você pode ver aqui, ó. Nós temos aqui um Armand de 200 dólares. Opa, consegui abrir um vídeo pra mostrar. Beleza, eu troquei aqui de Wi-Fi pra conseguir carregar o vídeo em Full HD. HD? Não, Full HD não. HD que eu posto os vídeos assim em HD. Tá, vocês estão vendo aí ele rodando vídeos no Chrome. Vamos tentar rodar aqui no Microsoft Edge. O Edge geralmente é mais suave em questão de processamento. Quebrou três abas do... Você pode ver que ele é um pouco mais responsivo do que o Chrome, Bem mais responsivo. Aqui ele vem com essa Home do Baidu, mas isso é o menor dos problemas porque quase ninguém usa o Edge, né? Vamos aqui entrar nesse primeiro YouTube aqui de procedência duvidosa. preste atenção no áudio também. Bem, como vocês puderam ver sem dificuldade nenhuma. se você prestar atenção no vídeo e no áudio você vai ver que não teve aqui engasgamento engasgos que tem engasgo que tem que o cara fala duas vezes ou ele fala e dá uma cortada e adianta um pouco o vídeo. Não teve esse tipo de problema no iWork 10. Bem, eu acho que o último teste prático que eu poderia fazer até porque é um tablet de 700 reais um computador de 700 reais seria tentar rodar algum jogo e o escolhido da vez foi o Need for Speed Most Wanted. Bem, antes de tudo eu vou dar uma aumentada aqui no brilho da tela porque esse jogo é um pouco escuro. E aí Vamos lá. 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 Aplausos o bem eu acho que deu para ter uma noção Do que esse tablet é capaz E do que ele não é Vocês viram agora Eu jogando o Need for Speed Most Wanted E assim Em questão de jogos de Android eu não vou testar aqui Porque depende muito do que você vai jogar Dependendo Isso 10 polegadas é muito desconfortável Para você ficar jogando no touch Porque querendo ou não Quase todos ou praticamente todos os jogos da Google Play Foram feitos para jogar no touch Então assim Em questão de jogos, Asphalt 8 Modern Combat Eu não vou testar porque depende do que você vai jogar Se você for jogar um PUBG ou um Free Fire Você tem que comprar um controle Não tem jeito Ou você joga com teclado Que no caso eu estou usando Multilaser Mas o que acontece é Aqui no Windows necessariamente você vai ter que jogar De teclado Porque você não consegue mexer no jogo Pelo touch, porque ele não reconhece o touch Os jogos mais antigos como Need for Speed Most Wanted Não reconhecem o touch Não adianta nem você tentar ficar apertando Que simplesmente ele ignora os toques na tela Mas assim Sobre questão de jogos Vocês viram que não dá para exigir muito É um Intel Graphics HD 400 Isso não roda muita coisa Até porque né É um Intel Graphics É uma placa entregada Mas dependendo do que você for jogar no modo Windows Você consegue sim um bom rendimento Como é o caso do Need for Speed Mostre o wanted que querendo ou não Já é um passatempo para você Que vai usar isso aqui para trabalho Ou mesmo faculdade Ou ensino técnico, médio, enfim Não importa o que você vai usar Isso você vai ter à disposição Alguns joguinhos que ele consegue levar Numa boa Mas eu mostrei tudo para vocês que podiam mostrar Fiquem com a parte final do vídeo Lembrando que o link desse tablet Está aqui na descrição Você pode dar uma olhada Ver o preço dele Ver as especificações Ver também O teclado que acompanha ele E minhas sugestões de teclado Bluetooth Caso você não goste daqueles teclados integrados Que eram um teclado tipo esse aqui E um mouse tipo esse aqui Eu vou deixar também na descrição Para você ter mais opções De uso deste hardware Mas enfim Fiquem aí para a parte final do vídeo Bem Depois que vocês ficaram aí Com a parte técnica Que eu mostrei De rodando as aplicações E rodando tudo Que você pode precisar No seu dia a dia Para quem que eu recomendo Este tablet Bem Vale lembrar Que o link dele Está aqui na descrição Para você poder dar uma olhada Ver preço Também ver o teclado Se você quiser o teclado Embutido já com o trackpad Está aqui na descrição Para você poder dar uma olhada Mas bem Eu recomendo este tablet Barra PC Para quem não está com muita grana Para comprar um notebook agora Vai começar a faculdade Vai começar curso técnico Ou até mesmo médio Por que? Porque nele você consegue criar Por exemplo Apresentações no PowerPoint Consegue criar planilhas no Excel Consegue redigir coisas no Word Também consegue apresentar Porque ele tem uma saída Micro HDMI E assim Para ser bem sincero Você não vai gastar 10 reais Mas com adaptador micro HDMI Para HDMI normal E vai ser um adianto gigante Para você Que está entrando na faculdade Está entrando no técnico Eu por exemplo Fiz técnico E se eu tivesse Um notebook desse Notebook Ou tablet Chame como quiser Seria um adianto muito grande Porque você consegue Criar planilhas Consegue criar PowerPoint Apresentações de slides no caso E já consegue apresentar Nele mesmo Sem precisar de um notebook Sem precisar usar outra máquina Que esteja suscetível A não funcionar Na hora que você precisar Assim Eu não gosto de falar O preço das coisas Porque o preço São variáveis Eles mudam Às vezes eu falo Tá mais baixo Às vezes eu falo Tá mais alto Mas eu abri o site Da Banggood Agora E ele está saindo Por 639 reais Sinceramente Eu não estou de sacanagem Se você for comprar Um notebook Você vai comprar Um notebook meia boca Muito parecido Com esse tablet Até Mais com 32GB De SSD Digamos assim Com o Serum E 2GB de RAM Por mil reais Da Positivo Por exemplo Você vai estar pagando 639 4GB de RAM 64GB de armazenamento Expansível Até 128GB Com Um processador bacana Um quad core Que você viu Na parte técnica Não te deixa na mão Quando o assunto É aplicativo de escritório Até mesmo Um joguinho Você viu rodando Need for Speed Por exemplo Esses tablets de mil reais Com 2GB de RAM Travam no Chrome Eu não estou de sacanagem Eu já peguei tablets Tablets não Desculpa Notebooks Assim Notebooks de 2GB de RAM Travam no Chrome Travam no execução Do Windows 10 A coisa mais simples Basicamente Eles conseguem travar Coisa que o tablet Barra notebook Se mostrou muito bom Então assim A minha consideração final É que No pior dos casos Se você for pegar um tecladinho Mais gourmet Como o Microsoft Da vida Eu peguei um Multilater Mas você pode pegar O Microsoft O HP O Dell Vamos supor Que você gaste 850 reais Vai Você comprou Um teclado Daorinha Comprou Um adaptador Para você poder ligar O teclado Na entrada micro USB Comprou também Um cabo Type-C Comprou Cartão de memória Comprou também O adaptador Do micro HDMI Para o HDMI normal Enfim Você gasta Uns 850 Vai 900 Você economizou 100 reais Você não vai ter dor de cabeça Com o seu notebook Travando Você vai ter um notebook Daora Para você usar E também Não vai ter prejuízo No futuro Que você vai ter que trocar peça Trocar o SSD Aumentar a memória RAM Você não vai ter Com este notebook Barra tablet Mas isso Quem cabe você A medir Quem cabe medir É você Se vale a pena ou não O link dele Está aqui na descrição Dá uma olhadinha E ver se ele te agrada E também Se você quiser Já pode comprar Com o teclado Também Vou deixar o teclado Na descrição Também Para você adquirir Junto Se for conveniente Para você Mas então Foi isso Espero que você tenha gostado Do vídeo Caso você tenha alguma dúvida Caso você queira Deixar uma opinião Deixa nos comentários Conta também Se você vai comprar Se você já tem Ou se você pretende Comprar Esse notebook Barra tablet Tablet pc Enfim Chame como você quiser E vai lembrar O link dele Está aqui na descrição E também Não se esqueça Que o canal Tem uma página No facebook Grupo no facebook Também grupo no whatsapp Onde eu dou cupom de desconto Tiro dúvidas Dos celulares E coisas que aparecem Aqui no canal Agora que apareceu Um tablet Também Onde eu douenti Onde eu dou alternative Amém.